Fala pessoal, eu estou testando o modelo Q80T da Samsung já tem 3 meses e hoje pra vocês eu trago uma análise com uma opinião se vale ou não a pena comprar logo após a vinheta. Fica aí comigo e olha esse controle todo minimalista, diferente, da hora, é Samsung, bora lá! E eu quero começar esse vídeo deixando claro que a minha análise é baseada no que realmente importa, pelo menos para os meus gostos pessoais, quando eu vou escolher uma televisão, eu não vou ficar aqui falando de múltiplos números, de múltiplos termos técnicos, porque isso pra maioria das pessoas é inútil, então bora lá, vamos começar falando da TV sobre design. Essa é uma Smart TV bem bonita que segue os padrões atuais de 2020 e conta com bordas bem finas ao redor da tela e a única parte diferente, entre aspas, aí está na logo da Samsung que fica ali na parte inferior central da televisão. Se formos olhar de lado, o produto não é grosso, mas também não é extremamente fino, como alguns outros modelos aí das concorrentes, como o OLED da LG, né, que é extremamente fino numa parte, depois fica uma outra parte ali, né, uma caixa com os componentes, que é um pouco estranho, tem vídeo review aqui no canal, mas essa aí é toda, sabe? Ela não é grossa, nem fina, muito fina como outros modelos, é apenas ok. E esse fato dela não ser tão fina até ajuda, de certa forma, a colocar na sua mesa, no seu rack, no seu suporte, na sua parede, enfim, eu particularmente coloco na parede todas as minhas televisões, por uma preferência minha, porque vai ficar aqui, então tem que ficar bonito e eu prefiro na parede. E olha só que coisa boa, todas as entradas dessa televisão estão na lateral, então eu não preciso ficar esmagando os cabos, nem nada do tipo, então eu consigo colocar tudo ali na lateral. E ao total ele tem quatro portas HDMI, sendo uma ARC, que você consegue melhorar ainda mais o som, né, entre outras coisas, duas portas USB do tipo A, USB normal, uma entrada óptica, né, para você conectar um home theater, um soundbar, e até uma entrada de cabo Ethernet, uma entrada de cabo de rede. Obviamente ele também possui uma entrada para cabo coaxial, né, que é a famosa, é o famoso cabo de antena de televisão, né, que tem em todo o prédio, enfim, está ali presente também. Confesso aqui que eu não utilizo todas as entradas da televisão, mas se eu utilizasse ia ficar um monte de fio espalhado, aí você já começa a pensar, putz, verdade, um monte de fio muito chato, como é que resolve isso daí? Bom, eu uso na parede, então pode deixar escondido atrás da televisão, mas se você usa no rack, se você usa na mesa, não se preocupe, porque a Samsung já desenvolveu, já pensou nisso daí, você coloca os cabos ali atrás da televisão, depois você acopla uma capa plástica que já acompanha o produto, e aí o seu problema está resolvido, não fica esse monte de cabo, esse monte de coisa feia aí, e cara, fica bem bonito, fica só um cabinho mesmo, que é o cabo de televisão, né, o cabo de ligado, o cabo de energia. Sobre a base de sustentação, vale falar que ele imita algo como esse meu computador aqui, tipo um monitor, sabe? É algo bem pesado, porque é de metal, e passa confiança ao mesmo tempo que como é algo pesado, e é algo grande, ocupa bastante espaço no seu rack ou na sua mesa, então você tem que ficar esperto em relação a isso daí. Vamos abordar agora outro tópico, que são o que? As tecnologias embutidas nesse produto, mas eu vou falar aqui das tecnologias de destaque mesmo, porque todas as outras não vale ficar aqui falando, vamos falar o que importa. Essa aqui é uma TV que conta com uma tela QLED 4K com sensor de luminosidade, ou seja, ele abaixa o brilho, ele também consegue identificar se você está usando ou não a televisão, e aí já coloca um fundo de tela ali para não ficar no famoso burn-in, embora a Samsung tenha proteção de 10 anos contra isso daí, que é o tempo que você demora para trocar de televisão, enfim. Conta também com a tecnologia Quantum HDR, a gente já vai falar sobre isso daí, e inteligência artificial para fazer o upscaling real para 4K. O que significa isso daí? Basicamente ele melhora a imagem para se encaixar no 4K, até porque essa é uma TV 4K. Então vamos dizer o seguinte, imagina que você está vendo um filme que é Full HD, ele consegue pegar essa filmagem Full HD, faz lá uma inteligência toda, e melhora a imagem para ela se parecer com 4K. Mas essa é uma questão de você olhar para você ver a diferença, então é impossível passar essa percepção para vocês, mas o que eu posso falar, numa opinião sincera, acredita em mim, funciona, o negócio realmente é bom, já testa em LGs isso daí, e funciona também nas televisões da Samsung, bem da hora, a inteligência artificial está aí ó, massa demais. Eu falei aqui sobre o Quantum HDR, basicamente essa tecnologia serve para aumentar ainda mais o brilho, e olha, por ser que o LED, a primeira impressão que eu tive foi, caramba, velho, brilha demais, eu para quem não sabe, já tenho uma TV OLED da LG concorrente, eu sei, e a TV OLED tem pretos profundos, um mega brilho também, mas essa é tipo, nossa, como brilha, né? E aí fica dividido, tem gente que acha melhor a Samsung, tem gente que acha melhor a LG. Eu vou falar assim, eu prefiro no geral a LG, mas essa aqui, cara, fica assim, uou, como ela é brilhante, como ela é brilhosa, como ela, sabe, é tanto brilho que incomoda um pouco os olhos, que é uma coisa que você pode facilmente ajustar, inclusive se aperta o microfone aqui ó, e pede para a TV ó, diminua o brilho, isso é bem legal, bem da hora, mas pode ir nas configurações, ou mesmo colocar o modo ambiente ali para ela ficar no automático, ou enfim, você que sabe, mas a gente já fala sobre isso. Outra coisa muito interessante é o controle remoto, a gente já vai falar sobre ele um pouco mais profundamente, né? Mas esse controle aqui, diferente de outros modelos da Samsung, tem microfone, e detalhe, esse microfone ele fica ligado meio que o tempo todo, porque ele serve como um assistente virtual. Então assim, se eu chamar aqui a assistente da Amazon, né, a Alex, com um A no final, eu não preciso pressionar, então eu não preciso vir aqui e apertar, eu posso deixar ele ali na, sei lá, ele está perdido por ali no meu quarto, eu simplesmente grito, assiste virtual, e ele está funcionando, eu consigo realizar algum comando, fica ali, né, eu mostro aquela barra azul da Alexa, agora eu já falei, né, na televisão, e aí ele executa o comando, você pergunta que hora são, pergunta, sei lá, você faz os comandos, tipo, desligue a luz, acende o abajur, aumente o ar-condicionado, esse tipo de coisa, e até ligar e desligar a televisão. E isso, obviamente, está ligado ao sistema Tizen dessa televisão, que encontra-se aqui na última versão, eu acho um sistema bem estável, bem intuitivo, não é o meu favorito, na verdade, né, eu prefiro os da LG, os da LG, não, os da LG, não, o WebOS da LG, porque eu acho que ele está à frente em alguns quesitos, principalmente de digitação, mas aqui tem de tudo, é um sistema que funciona muito bem, bem minimalista, bem simples, e que tem de tudo, cara, você não vai se perder, ele tem coisas melhores que na LG, mas a LG traz uma coisa que é a digitação, que é um wear mouse ali, que para mim é essencial, e aqui não tem, então eu prefiro o da LG por causa disso, mas como eu falei, você consegue conectar isso aqui a um aplicativo, ao SmartThings da Samsung, que te dá total controle por smartphone ou tablet, além de você fazer a conexão ali com o Google Assistente e a Alexa da Amazon, permitindo assim, ligar e desligar via comando de voz, então você pode, sei lá, não quer pegar o controle para desligar a televisão, assim, tipo, a Alexa desliga a TV, e ele desliga, ou mesmo você saiu de casa, putz, esqueci, pede para o Google ou pede para a Alexa desliga a TV, ou desliga o meu quarto, ele está funcionando, ele funciona nesse Smart Home, então isso é bem interessante. Ainda sobre o celular, a TV permite o espelhamento com alguns aparelhos, eu tenho aqui o Galaxy S20 Ultra da Samsung, né, então ele permite espelhamento em alguns aparelhos Android, obviamente os da Samsung estão dentro, e também permite espelhamento com dispositivos Apple, como iPhones, MacBooks, iMacs, iPads e por aí vai, porque tem o AirPlay aqui nessa televisão, é uma ótima funcionalidade, funciona muito bem, serve para você fazer apresentação, ou mesmo, sei lá, espelhar a tela para você mostrar alguma coisa para alguém, e olha só que interessante, você pode estar jogando, ou assistindo a novela, assistindo um Netflix, enquanto outra pessoa ali da sua família, ou seu amigo, está espelhando algo na televisão, é um recurso chamado Multivill, eu gostei bastante, e não atrapalha, você consegue meio que repartir a televisão, tipo o modo PIP, né, que é o Picture in Picture, bem legal, gostei e merece o destaque aí. E é aquilo que eu falei, com o Apple funciona 100%, olha que ironia, mas com outros aparelhos Android, não, tipo, os da Samsung funcionam praticamente todos, é claro, os topos de linha vão funcionar todos mesmo, acredito que a linha A mais recente também, mas aparelhos da Huawei, que não tem mais Google, não sei se funciona, aparelhos da Xiaomi não cheguei a testar, só testo os que eu estou usando como principal, que são esses dois hoje em dia, e é isso, tem que ver, tipo, o Android é uma incógnita, O modelo Q80T, ele é capaz de entregar ótimos níveis de brilho, um ótimo contraste, uma excelente resolução, tem o upscaling, como eu falei, e ainda dá suporte a conteúdos 4K em 120 Hz, o que faz ela preparadíssima aí para os novos consoles, os novos videogames, como os Xbox Series S, PS5, né, o Playstation 5, ou até mesmo o PC Gamer, tu nadão, então assim, ela é ótima para isso, além de contar ali com um ótimo HDR, um bom nível de brilho, esse tipo de coisa. É uma TV também que tem um bom antirreflexo, eu utilizo aqui num quarto que tem uma janelona, como essa daqui, e cara, não tenho nenhum problema, então assim, parabéns Samsung, que a TV realmente é boa, é realmente top, eu aprovo, né, embora a Samsung não precise nem a promoção. Outro ponto de destaque aqui é o áudio, antes de fazer esse vídeo, eu fui pesquisar um pouco mais sobre informações de áudio para passar aqui para quem gosta, eu vi ali que ele tem potência de 60 watts RMS, para não ficar entrando em detalhes técnicos, só trouxe essa informação mesmo, e tudo que eu posso dizer aqui resumido, o som é muito bom. Eu afirmo aqui que dispensa um soundbar ou um outro sistema de áudio, como um home theater, é um som alto, muito satisfatório, não conta com tecnologia Dolby Atmos, é verdade, mas a Samsung colocou aqui o Dolby 5.1, eu já acho muito suficiente para mim, e olha que, cara, eu tenho aqui o Echo Studio, eu tenho o soundbar, eu tenho vários equipamentos de áudio aqui, bem interessante, eu fico muito satisfeito, não sou aquele cara que tipo, nossa, preciso de um áudio mega top, cara, eu acho que o áudio vai agradar você, muito provavelmente, mas a LG ainda é melhor, pronto, falei. E olha só, a TV tem um recurso curioso, eu diria, que sinceramente eu não percebi diferença, é o chamado Active Voice Amplifier, que basicamente amplifica o som, aumenta o volume da TV, baseado em como está o ambiente, como assim, Matheus? Vou tentar explicar aqui de forma resumida, imagina que você está fazendo uma festa, ou que está muito barulhento, que está todo mundo conversando, embora não dá para fazer isso hoje em dia, mas enfim, está muito barulhento, cara, a TV, ela consegue identificar isso, e ela aumenta o som da televisão, tipo, não o som, mas a voz dos personagens, esse tipo de coisa, confesso aqui novamente, que eu não percebi isso daí, continua aumentando, diminuindo pelo controle mesmo, e é isso aí, cara, o controlezinho aqui, maravilhoso, acho massa, um controle muito bonito, bem minimalista, e é uma das peças que eu mais gosto dessa televisão, antes dela, eu tinha aqui em casa, o modelo 4K de entrada da Samsung, que hoje já foi substituído, era a RU7100, acho boa, e esse controle aqui, ele é interessante, porque ele dá atalhos para Netflix, Prime Video e Globoplay, pelo menos na versão vendida aqui no Brasil, mas no topo do controle, demos o microfone, e aqui, botões que são muito fáceis de usar, tem gente que prefere esse controle, eu prefiro o da LG, embora ele seja maior, seja mais robusto, esse aqui é um controle mais bonito, mais minimalista, é verdade, tem até esses detalhes aqui, que eu acho bem da hora, tem tudo aqui, faltou o Air Mouse, que eu acho que é o grande diferencial do sistema da LG, como eu já falei durante o vídeo, mas vamos falar desse microfone aqui, você até consegue abrir o Netflix, o YouTube, outros aplicativos, um simples comando, tipo, abra o YouTube, mude para o Netflix, mude para a internet da HDMI, esse tipo de coisa, porém, você não consegue realizar múltiplos comandos, como por exemplo, abra o Netflix e reproduza a la caça de papel, ou abra o Netflix e reproduza de volta para o futuro 2, esse tipo de coisa, não vai rolar por aqui, outra coisa que eu notei, foram alguns bugs no aplicativo do YouTube, embora, eu acho, eu acredito que isso seja do YouTube, e não da televisão, mas vou falar aqui, quando eu ia na função, porque para digitar, faltou o Air Mouse, então eu uso o microfone, que é uma mão na roda, porém, quando eu ia apertar o microfone, primeiro, ele ativava o assistente virtual, não era esse que eu queria, então já não reconhecia que eu estava para digitar no YouTube, então eu tinha que ir lá no ícone do YouTube, apertar o microfone, e aí o que eu fazia? Embora a TV estava em português totalmente, ele reconhecia em inglês, então o aplicativo não é muito bem feito, não é otimizado, como eu falei, acredito eu que seja um problema do YouTube, mas fica o registro aqui, porque é algo que foi bem chato, tipo, eu não uso o microfone no YouTube, como eu uso na minha TV da LG, mas eu posso pedir para assistente, tipo, abre o YouTube, pesquise por, mas, direto do aplicativo, tipo, sei lá, eu quero pesquisar uma banda, tipo, Los Hermanos, vai, ah, Los Hermanos, não consigo fazer, é muito chato, na verdade, até consigo fazer, mas vai sair em inglês ali no aplicativo, meio confuso, Conclusão do vídeo, essa é uma televisão que eu recomendo bastante, me agradou muito, um 4K muito top, ao mesmo tempo da TV ser altamente recomendada aí por mim, não me deu vontade em momento algum de trocar a minha televisão OLED da LG por ela, são preços muito parecidos aí, são preços caros, é verdade, são modelos aí muito interessantes, muito bons, e cara, a TV da Samsung é boa, conta com recursos ótimos para quem joga, não é o meu caso, eu dificilmente jogo, inclusive meu videogame está até no conserto, eu nem estou jogando, já tem alguns meses, eu mal testei aqui, eu testei o videogame, deu um dia, estragou o videogame, não sei se foi a Samsung, acredito que não, enfim pessoal, vale o destaque aqui para jogos, por ela ter uma excelente tela 4K, por ela ser que o LED, ter um ótimo brilho, contar ali com tecnologia Quantum HDR, um bom sistema fácil de mexer, Alexa Biurin, ou seja, Alexa integrada, controle aí com microfone, embora não é a melhor coisa que tem, design é novo e atual, tanto do controle como da televisão, e por fim, tem um som que dispensa um home theater, ou um soundbar, é uma TV que na minha opinião, fica com uma nota 9,5 de 10, se você tiver interesse em comprar, tem links de compra para cada um dos modelos, aqui na descrição do vídeo, e eu convido agora você a se inscrever no canal, deixar o seu gostei, clicar aqui no sininho para habilitar ele, e você sempre receber as novidades em primeira mão do mundo da tecnologia, eu sou Matheus Kays, espero que você tenha gostado de fato, não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais, para sempre ficar a par das novidades, porque eu postei lá, quando eu recebi da Samsung essa televisão para testar, já tem alguns meses, então é bem interessante você ficar a par por lá também, para me perguntar, porque a gente, ah, melhor que Samsung, melhor que LG, melhor que Sony, prefiro isso, prefiro isso, e a gente faz um debate legal por lá, e é isso aí, as redes sociais também estão na descrição do vídeo, e essa é a review, a análise da Q80T, a TV da Samsung, que eu gostei bastante, mas que eu acredito que não é melhor que uma TV OLED, ainda da LG, e eu falo isso mesmo, porque não é querendo puxar sardinha, é porque eu realmente, eu tenho uma OLED na sala, e tenho uma QLED no quarto, aí que tá, tipo, qual que eu prefiro? Eu prefiro OLED, mas vai sair um vídeo comparando OLED com QLED, a gente está preparando um vídeo bem especial, e depois vocês veem aqui no canal, por isso mesmo, se inscreve. Eu sou o Matheus Kays, vou ficando por aqui, e até mais, fui!